Fala aí galera, beleza? Sou eu, Paulo Sérgio, aqui do canal Aquarismo Jumbo e mais um vídeo maneiríssimo pra você que curte aquarismo jumbo e curte aquele aquarismo jumbo diferenciado, aquele aquarismo jumbo raiz sem formação, mimizenta, que vai direto ao ponto, que vai falar aquilo que tu quer ouvir cheio de porrada neles e tu sabe como é que a gente é, né? Bom, se você ainda não sabe e tá chegando aqui hoje a primeira vez, fica sabendo o seguinte dá uma moral, mais de 60% das nossas visualizações vem de gente que não tá escrita se inscreve aqui no canal, é de graça, se inscreve, assina o sininho de notificações pra tu ficar de olho e se tu souber, quando tiver as curiosidades, os novos vídeos falando de jumbo pra você, se inscreve aí, dá aquela moral que a gente tá crescendo sem parar tá na hora da gente realmente atingir o topo do topo do topo como diz o nosso amigo Sandro Machida, gente boa pra caramba, um brother aí que a gente conhece Bom, vou te dar 3 motivos pra você não ter um aquário de jumbo só Ah, eu soube que tu ia te dar motivo pra tu não ter aquário de jumbo eu vou te dar 3 motivos pra tu não ter um aquário só, porque um é pouco Primeiro, cara, aquário de jumbo é viciante, tu não vai conseguir manter só um aquário de jumbo porque quando você começa a fazer a manutenção, começa a conhecer tudo que você pode montar de fauna a quantidade de espécies que você tem pra você poder curtir tu vai entender que você vai precisar de no mínimo, no mínimo, de 2 aquários de jumbo então a primeira coisa é, é viciante então se você tá num hobby que ele é viciante, não adianta tu tentar se controlar já era, parceiro, tu já entrou num canal aqui, já te contaminei, tu já pegou o vírus, já tá contaminado uma vez que tu tá contaminado, eu vou te dizer o seguinte, é uma contaminação positiva porque eu vou te falar, se tu gastar teu dinheiro nisso aqui primeiro, porque não vai sobrar pra tu gastar mais nada, tu vai gastar dinheiro pra caramba e segundo, parceiro, tu não vai gastar com merda, tu não vai gastar com besteira garotada que aprende aquarismo jumbo, que começa a aprender nesse hobby aqui porra, cara, cresce com um hobby interessante, que faz ele aprender muita coisa aprender sobre química, vai aprender sobre fauna, vai aprender sobre sociabilização vai aprender muita coisa com um hobby tão grande como esse cara, outra coisa, óbvio, né, o segundo motivo que eu vou te dar pra tu não ter só um aquário jumbo, é que tu manter uma engorda em casa, é muito mais economia pra você porque às vezes você adquirir um jumbo, já grande, é muito caro então é muito interessante você comprar eles, quando eles estão pequenos por exemplo, muitas pessoas vêm me perguntar, Paulo, você tem, como é que eu faço pra compartilhar essa lógica com gurami, etc. Gente, eu tenho a gurami, né, a gente está aqui agora em fevereiro de 2020 então eu tenho uma gurami que está comigo aqui que faz 12 anos então se eu conheço esse peixe há 12 anos, então eu sei o comportamento dele, eu conheço ele é muito simples pra mim compatibilizar um peixe com ele, porque eu já conheço os comportamentos eu já sei o que ele vai fazer, eu sei que peixe que ele vai aceitar e que ele não aceita qual que ele tem mais propensão a repelir, a brigar, então eu consigo compatibilizar as peixes agora eu não afronto ele, eu não coloco peixes maiores que ele, eu coloco peixes sempre menores que eu sei que também não estão no tamanho pra ele, digamos, cometer um bully fish, né ou seja, um bullying de peixe, né, e cercar até arrebentar o peixe todo não, ela vai ali manter aquele comportamento ali e vai aceitar então por isso você bota peixe menor então o segundo motivo é que você ter um aquário de engorda na sua casa ele é muito mais barato do que você ficar comprando só os peixes juntos então é muito legal, e sem contar que às vezes o aquário de engorda ele vai fazer com que você já comece a compatibilizar vários peixes antes mesmo de jogar no teu aquário principal o terceiro motivo é que existe uma coisa chamada peixe de estimação que é um conceito que a gente bate tanto aqui há tantos anos então é muito legal você ter, por exemplo, no meu caso porque hoje aqui em casa eu tenho o Tank Buster que é o meu aquário que vocês já conhecem com a minha fauna, com hoje a minha lotação com o Gourami, com o Ciclídeos com as Mega Arraies Strix aqui que eu vou falar delas no vídeo já já pra vocês guarda que eu vou contar a história dessas arraies que elas são recordes no Brasil vou mostrar isso pra vocês em outro vídeo e eu tenho um aquário do meu pet fish que é o meu, não, é do Paulinho mas que tá aqui na minha casa, é mais um que é o Leônidas o Leônidas, meu Deus do Senhor, o Leônidas primeiro pet fish que eu tive cara, é o Lútho, não é o Leônidas é porque eu lembro do Leônidas o Flavine foi o início de tudo onde a gente jogou o Flavine aqui divulgou o Flavine pro Brasil poucas pessoas sabem mas a gente também pode falar disso depois que a gente apresentou praticamente o Flavine pro Brasil e hoje o Flavine é essa febre que tem então eu tenho um aquário com pet fish que é um junto, que é um Flavine grande, um aquário 200 litros e tenho esse aquário, tenho dois agora eu tenho amigos que tem 10, que tem 15 aquários tem um lado, tem aquário, tem essa então assim, me conta quantos aquários você tem você que é jumbista mesmo, raiz de verdade quantos aquários que você tem na tua casa quais são as faunas quais são os peixes que você mais curte e se você ainda não tem mais um outro aquário me conta qual é o seu próximo aquário valeu? se inscreve aqui no canal larga aquele porrada neles no like tamo junto mais um vídeo pra quanta não tem paura só mas não é